Fala, fiotes! Bora no espírito de DLC hoje pra já ficarmos na saga das novidades que chegam em dezembro? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje vamos aí fazer no jogo, né, uma história especial, uma missão especial. Sim, aos que compraram a versão Deluxe e Ultimate, acho que a Gold também tinha, receberam algo como isso aqui, saca só. Eu mesmo comprei a versão Deluxe, eu preciso falar Deluxe pra não falar errado, né, e dentre os conteúdos extras ganhamos aí uma DLC por nome O Rei Cego. Há dias eu estava aí curioso, né, pra saber o que seria essa missão e tal, mas ela nunca apareceu pra mim no mapa, velho. Tipo, mesmo já tendo resgatado o código, né, que veio junto com a minha mídia e tal, nunca apareceu pra mim. Bom, eu dei uma pesquisada e eu descobri, né, que ela só aparecia depois aí do quinto arco no game. Lutei pra chegar até o quinto arco, cheguei no sexto arco, nada, cadê o meu rei cego, velho. Continuei pesquisando pra saber aí onde ficava, né, esse maluco e eu achei o danado no mapa, mano, ó. É esse cara aqui, ó. Esse é o NPC que dá início à missão, mas tipo, nada de interação, cara. Me esfreguei no véio, cutuquei e até decílio sapeco, mano, mas nada. Bom, tive que apelar, mano. Recentemente, galera, a Ubisoft Club, né, disponibilizou aí a missão O Rei Cego pra compra através da Ubisoft Coin, né, aquelas moedas que geralmente no Odyssey ganhamos quando passamos um arco, tá ligado? Todo mundo agora tem acesso a essa missão se comprar com a Ubicoin. Bom, eu fui obrigado a gastar 40 moedas, né, da Ubisoft Club pra verificar se era esse o problema, não sei, enfim. Mano, batata. Foi só voltar no game e olha só, meu, a missão apareceu. Notem que o NPC agora, né, ele já tá com outra posição e acima da cabeça dele ali tem o sinal de interação, mano. Pergunto. Isso só aconteceu comigo ou mais gente teve esse problema aí, meu? Comenta aqui. Eu fiquei curioso, de verdade, meu. Eu já tinha a missão, já tinha digitado o código e ela não ficou disponível até que eu comprasse de novo, cara. Estranho. Bom, a localização do nosso NPC tá aqui, galera, na região de Megares, logo ao lado aí do ponto de sincronia, tá ligado? A missão tem o nome Príncipe da Pérsia. Sacou a referência, né? Pois é. Bora lá, galera. Mas não se esqueça de deixar o seu like pra dar aquela força e se não é inscrito, seja bem-vindo. Conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. Vamos lá. Você aí. Tudo bem. Tome umas drachmas. Você precisa mais do que eu. Aqui, peça. Uma grande graça. Obrigado. O que eles chamam você, estranho? Eu sou Cassandra. E você? Só um simples pecado. Eu saí de Persia para ver a beleza do mundo da Gríc. Eu posso fazer muitas coisas, Pérsian, mas eu não posso restaurar a sight. Não eu quero que você seja. Minha blindidade é um descoberto que os deus têm me dado para cair, e eu vou... Então, o que? Sejam os meus olhos. Quando eu era um garoto, um Athenian me disse as histórias mais bonitas das suas terras. Eu gostaria de ouvir mais de novo. Você vai ver os lugares que nunca fui capaz de ver e voltar para me contar a história de suas aventuras? Ok. Eu não sou muito de uma história, mas eu vou ser as suas olhos. Eu sabia que senti a sensação em você. Você fez essa pessoa feliz de novo. Não me agradeça ainda. Em que lugares que você deseja ter visto? Ah, minhas histórias favoritas foram sempre de Acrocorinth. As estatus de Zeus em Athenã, a perda da árvore armada em Arcadia, e, por isso, o mistério da Mãe Daígetos. Ok, vamos perguntar sobre esses lugares. Então, me diga o que você sabe sobre a estatua de Zeus. A sua grande boneca estava pronto para punir os kephalonians debaixo. Ou seja, eu me disse. Há muitas estatues para Athenã. Qual você quer dizer? Em meu mente, há apenas uma. A história já começou. E, para nós, ao redor da árvore, nós pudemos ver a Athens e a Athens, lá embaixo, e a Athena, lá embaixo, marcando nossa gaze. A Acrocorinth? Não diga. É em Corinthia. Gostante guess. É o templo mais renúncio para Afrodite, a bondade das grandes razões de todas as vidas. as trivialidades mais agradáveis. Você disse o Mount Tietos, não é? Você parece que você conhece esse lugar. Eu ouvi histórias de seus apetites. Eles dizem que a montaña alimenta sobre a sofrimento dos spartanos, então as pessoas lá oferecem seus próprios filhos ao deus do deus para sacrifício. Mas... não é exatamente... Mal sabe, né? Bom, aqui, galera, a gente já passou por dois dos lugares que ele tá pedindo, né? Então, vamos falar pra ele sobre esses lugares. Ah, a gente pode mentir, ó. Vamos falar a verdade. A gente pode mentir, ó. A gente pode mentir. Eu te lembrar, ó. Agora, me diga sobre você. O que é um persista que faz aqui? O persista e o mundo do deus do deus? O persista e o mundo do deus do deus. O persista e o mundo do deus do deus. Em tempos de prosperidade aqui, o persista sempre tem a se desfazer. E quando você está em guerra com os seus... Persista? Não tem paz? Não tem paz. Eu prospero depois do rei Serxes foi morto. Tudo tudo exce para mim. Um homem me tentou matar com o dodo, Que é como eu perdia minha mão. Eu me morri e cheguei aqui. Ah, ele troca histórias por histórias, tá ligado? Ah, ele troca histórias por histórias, tá ligado? A verdade. Caramba! Mano, olha isso! Cara, o protagonista, velho, da próxima DLC, o Darius. Ah, legal. Vamos descobrindo sobre ele conforme vamos contando sobre esses lugares que ele pede pra saber, né? Sobre. Cara, que interessante. Então, caraca, mano. Beleza. Vocês pegaram, galera? Ele contou, né, que quem matou Xerxes, né, se chamava Darius, então é o nosso assassino, da primeira Hidden Blade, que vem na próxima DLC. Ele comenta, né, que era um tipo novo de homicida, algo que nunca viram e tal. Mano, o assassino, claro. Velho, que da hora. As histórias, elas se conectam. Mas, então, bora lá. Vamos dar uma espiada aqui no que a gente tem que fazer, que é encontrar, né, e passear pelo mapa aí, à procura dessas localidades que esse pedinte, Artaxerxes, acho que é o nome dele, tá pedindo pra gente ir lá conhecer e trazer a ele as informações, né, o que achamos do lugar, algo assim. Então, bora lá. Uma nota, escrita pelo Sr. Cleese. Quem sabia que o grande general era também um poeta? Esse é isso. Ela. Let's hope it at least killed all of the Stimphalian birds Let's go Tchau, tchau. Bom galera, voltamos agora que pegamos todas as localizações, né? Vamos lá. Ah, eu só posso perguntar sobre o que os apreciadores de Aphrodite fazem para pagar a sua tributa. Ah, tá. Puta merda, mano. Então o irmão dele pagou Darius, que é o próximo protagonista, para matar o Artaxerxes a fim de pegar o trono, né? E conseguiu. Ele não morreu, mas ficou cego e foi exilado, né? Fugiu e tal. Caramba. Ele não parece exatamente como royalties. Bem... É o ponto. Ah, né? Show me prove. Eu consegui. Você vê... Eu conheço um homem chamado... Phamistoclis. O general Thethemian. Eu ouvi histórias sobre ele sendo ostracizado de Athens. O que é o que é o que é o que é? O que é? Ele veio para Persia, para mim, procurando para a refuge. Eu era um reino, mas só um joão. Ele spent o dia aprender a persia e me contar histórias sobre o seu casa. Plas como o Acrócorinth, Mount Daígedos. O que você queria que você fosse ver? Eu amo os contos, e amo o Themistoclis como um pai. Ele foi mais gentil para mim do que o Xerxes nunca era. Conta-me uma história, e eu vou contar para você onde ele hid o seu casamento. Se você gostaria de ouvir sobre o bairro, eu poderia descrever para você. Nada vai me fazer feliz. É uma espécie de espécie. É uma espécie de espécie, construída por os braços dos soldados dos soldados. É tão alto sobre o Stimphalos e os verdes verdes abaixo. Então, up there, I... ...could forget there was a war. Então, é como foi dito para mim. A bairro comemorar Iraglis' fight contra o Chaos. A place de calma. Espero que uma trouxe o melhor do outro. Então, eu fui para os cinco lugares Themistoclis te contou em seus contos. Para isso, minha alma será eternamente grata. Como da minha história, Themistoclis morreu tranquilamente em Persia, como um de nós. Eu prometi a ele que eu veria o lugar que ele me disse. As histórias dele vão viver em mim. E agora você. E o que é a sua história? Eu mandei as pessoas acreditar que o Darius acreditou em me matando. Então, eu poderia escapar. Artaxerxes... Há algo mais que você deveria saber. Sim? Puts. Eu posso contar que o pai dele matou o Leonidas. Posso falar que gostei, mas a história dele é falsa. Mas eu vou escolher... Deixa para lá. Acho que não faz sentido, entendeu? Trazer mais tristeza para o cara, tá ligado? Então, vamos colocar... Esquece. Não se preocupe. Esquece. 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 É hora de terminar o que eu comecei. Cassandra, por favor. Proteger, claro. Estarei atrás de mim. Cara, você vê que por mais absurdo e desumano que pareça, né? O game, ele te dá livre arbítrio, cara. Você pode escolher as coisas mais... Absurdas. que eu acho que as pessoas naturais públicas. Artaxerxes, você está atingindo? Depois de uma vida de um prédio da persianos, você é acostumada com as pessoas tentando matar você. E foi outro dos seus expulsos? Ou foi? É, foi. Se ele não retornou à Persia, meu irmão enviará outro. Aí outro. É mesmo tempo que esse homem cumpre o seu salário. Hum, coragem Beleza, cara Então agora a gente tem que ir lá e pegar o tesouro do Temistocles, né O homem que praticamente criou o Artaxerxes Cara, muito legal Pra lá de interessante essa missão Ela pode não ser uma missão, assim, de muita aventura, né Mas agrega muito a história, cara Gostei Bom, galera, aqui a gente chegou, né Na tumba que o Artaxerxes nos falou Que iríamos encontrar, né O tesouro do Temistocles Caralho, é tanto nome doido, né Mas vamos lá, vamos lá Vamos tentar pegar aqui Ó, tá bem ali, ó Já era Cara, toda vez que eu faço esse tipo de assassinato Agora eu lembro do Will Do canal De Stealth, né Falando que esse aqui é o tipo de Stealth Mais safado que existe, tá ligado Ficar no cantinho Surriando pro cara vir E você praticamente fazer nada Mas é verdade, mano A tumba que o Artaxerxes nos falou É verdade E é isso aí, cara Pegamos aí o tesouro Ganhamos um cinto, né Persa, bacana também Show Galera, depois eu ainda voltei, né Pra aquela localização Encontrei, sim, o nosso amigo Rei persa atual Mas destronado pelo seu irmão Cara, que história, velho Que história E vai agregar a DLC Eu tenho certeza Que esse cara vai ser mencionado, mano Depois disso, galera Embora ele esteja aqui, né Eu não consigo interação nenhuma com ele mais E depois de um tempo Que eu fiquei nessa localização Ele sumiu E eu não sei se vou encontrá-lo de novo Galera, espero que vocês tenham gostado dessa missão Eu particularmente adorei, cara Nossa, sério Curti mesmo A história que ela agrega Né, no game É muito grande É muito rico E eu curti Se você curtiu Não esqueça de deixar seu like E comente aqui também Se você já fez essa missão Se você teve o mesmo bug que eu E foi obrigado a gastar Ubisoft Club Coin lá Pra obter e jogar Enfim Eu quero saber também Galera, não se esqueça do grupo do WhatsApp Estamos lá Link tá na descrição Seja muito bem-vindo Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu!